Fala galera, eu sou o Danilo. Fala galera, eu sou o Danilo e hoje é dia de... O que é aí? A gente está em mês de pré-páscoa, então vai ser chocolate a rodo. Pré-páscoa. Aí você fica, ah, mas isso é muito caro. Traz a alternativa. Então toma aqui, ó. Isso aí. A gente achou essas barras de chocolate da... Wendel. Bezerra. E. Wendel. Wendel. Não sei como se pronuncia. Também não sei. E. Wendel. É um chocolate polonês. E eu achei bom o preço. Está bem barato. Aonde você achou ele? Achei no Mercado Zona Sul, mas deve ter em vários locais. Tem na internet. Ela só costuma ter essas bobeirinhas assim. Sim, mas na internet tem bastante. Na Shopping, na Caracal Store, na... Rik Dô, assiste. A do Gravel. Todo mundo pagou. Eu não sei. A loja do doce. Que doce. Não sei o que é mágico. Que vem assim, dos feijãozinhos direto. O bagulho de Harry Potter. E esse barulho é chuvas. Chuvas. Está chovendo? Isso aí. Então a gente encontrou essas barras. Voltando que o menino está... Então a gente encontrou essas barras. Elas têm 80 gramas cada uma. Custa R$11,90. Nossa. E é um chocolate, como eu disse, polonês. É, mas é para um chocolate... Deportado? Sim, não está tão caro. Não, não está no preço. Está no preço das barras nunca, pode dizer assim. Se você for no SANS, tu vai ver as barras de portada lá de R$80,00. R$80,00. Se for no SANS é muito bom. Sim, porque tem a grande chance de ser o chocolate ao leite amargo, com caramelo, ele ficar igual aquele do Talente Ninguém Te Provou. Nossa. Não lembro não. Ele fica assim, ó. Doce. Então, então são esses três sabores. Só tinha esses três lá. Se vocês quiserem ver outros, vocês mandem aí para a gente que a gente procura. Manda mesmo, mas que a gente passa o endereço. Não, não dá escrito. Então vamos começar? Vamos. Vamos começar pelo Clássico. Pelo Clássico. Ah, é. Mostra teu coelho para a gente. Não. Que para vocês fala aí. Chocolate. Nossa. Eu acho que foi. Olha o chocolate no Rio de Janeiro. Olha o coelhinho. Olha aqui, ó. Nossa, eu tentei trazer um coelho, mas ele morreu. Ele morreu. Eu vou ter que sair com um cooler e um gelo para poder comprar esses negócios assim. Não, ele vai ficar mais frio, né? Não vai ficar. Mas a gente vai tentar trazer os coelhos. Vamos embora aqui, ó. Aqui cai a luz. Morreu meu coelho ali. Aqui, ó. Aqui tá o Wendel Bizerra aqui, ó. Chocolate. Abre aqui. Ai, papai. Apaixonei. Nossa. A relâmpada. Não fica não. Não fica não. É, não fica não. Não fica nem sacaneado. Aqui, ó. Tá um chocolate gente. Ó. Vou abrir a barra toda, ó. Bonitona. Tá vendo? Aqui. Pá. Pum. Vou quebrar ela ao leite. Cara, é bem macia, ó. Gente, se a luz cair, o áudio vai ficar ruim, com certeza. Com certeza vai. Porque vai ficar o áudio da câmera, tá? Nossa, ele cheiroso, hein? Cheirão de chocolate ao leite. Nossa. Bom. Ele é bem cremoso. Bem doce. Bem doce. Muito, muito doce. Derrete na boca. Ele tem um sabor a mais, diferenciado. Igual o Milka, tem um saborzinho de característica. É, ele tem um sabor bem diferenciado. Ele tem um sabor diferente, sim, de um chocolate. Tem um sabor de chocolate com alguma coisa misturada nele. Eu não sei se é o leite, não sei quanto. Mas eu achei ele bem gostoso. Ele deve usar leite de zebra. Tem uma zebra aqui, ó. Seria hilário, né, se fosse o leite de zebra. Cara, mas... Mas ele é gostoso. Gostoso, a texturinha dele bem... Ele é bem cremoso. Vamos supor que seria na cremosidade de um lacrême, assim. Até um pouco mais, né? É. De derreter na boca. Sim, mas esse com derretida puxa-puxa. Sim, mas é... Mas é muito gostoso. Muito gostoso. Ah, que delicioso! Não, esse aqui eu não tô querendo nada, né? Ah, e ele também não é muito doce, né? O que que não é muito doce? O chocolate, eu não achei. Acabei de falar que era muito doce. Ah, achei muito doce. Deixa eu lembrar, esse é o clássico. Do canalha. Canalha, você, cara. Vou parar ele com o chocolate garoto. Ah, não, não. Aquele açuco, não. Ele é aquele braço, assim, mas eu achei ele docinho. E pro chocolate ao leite, eu não achei ele muito doce, não. Ah, mas eu gosto doce, não. Muito delicinha. Muito delicinha. Não pensei, esse aqui eu tô comendo. Vem pra cá. Você passa a comer mais um, pra ver se é doce mesmo? Não, aqui ó, aqui tá o Dark, ó. O Ender Bezerra Dark. Esse é 50%, então é meio amargo, realmente. Aqui é quando o Ender narra o Goku do mal. Aí fica Dark. Pelo, por isso ninguém entende o que tu fala dele. Por quê? Eu vejo que foi uma viagem louca. Não, mas é coisa de... Só pra quem entende. É, mas ninguém entende. Nossa, a cor dele, ó. É bem brilhoso, né? Ó, brilha, brilha, estrelinha. É bem intenso mesmo, a cor, bem escura. Ó, ele é mais rígido, dá pra sentir na crema. Ó, e é isso aí, ó. Então, bora aí, ó. Bora aqui, ó. Hum, seringue amargo, que eu não queria provar, não. Mas é mais gostoso. Ele tem o mesmo gosto do outro, assim. É um gosto de feliciário, meio frutado, sei lá. É bem gostoso. Hum. Ele não é aquele amargo bem amargo, não. Ele é um amargo gostoso. Vou falar igual eu falo, né? Aquele amargo quando tu deixa a carne queimar. Sabe? Porque ela bate pretinha, assim. Achei gostoso. Não, caraca, muito bom. Eu já falei de estreia antes. Caraca, delicioso. Ele fica com aquele sabor de amargo na boca, depois. Mas... Mas ele é um amargo bem frutado. Pra quem gosta de chocolate intenso, vai gostar. Eu senti ele bem, bem frutadão. E... Uma amarguinha pra comeria mais. Eu prefiro o ao leite, sim. Não, o ao leite, com certeza. E ó, ele é... Porque ele fica aquele gosto de amargo na boca. Só isso que me incomoda. Fora isso, muito bom. Ele é mais rígido. Mas ainda continua cremosão. Sim, ele é mais rígido. Não é aquele croque que tu sente e depois fica meio gordurado, não. Gostosão. A mim tá me surpreendendo. Eu não conhecia amargo. Esse aí tá dizendo que é chocolate branco ou caramelo? Caramelo? Caramelo. Vamos ver cá. Caramelo. Olha o caramelo aí, ó. Caramelo, tem a debrinha aqui, ó. Como eu mostrei as outras. Estão vendo? Aqui, ó. Vou abrir a debrinha. Falei aqui, ó. Leite de zebra. Leite de zebra. Ali vem a explicação, gente. Pra quem não... Ahn... Pera aí. A engraçada, essa aqui é 90 gramas. Todas elas são 90 gramas. E onde eu vi, 80? Nessa daí, você é 80. 80. Ah, então foi isso. Então, o leite e a dark, elas são 90 gramas. E a caramelo... Ó, isso é bonito. É 80 gramas. Hum... Vem cá. Tchau. Ó. Olha isso. Olha isso. O cheiro que já tá de caramelo aqui, Vinter. É absurdo, ó. Fala que aquele Kit Kat de caramelo foi um dos meus preferidos. Ela é bem mais fininha, se vocês forem ver, ó. Por isso que ela é... Ó. O tempo tá nem lindo. Bem mais fininha. Mas... Que isso. Ela não vai ficar com dor. Tem cheirinho de pudim. Hum. Não tem cheirinho... De pudim não. De flan. Deixa eu provar de novo. Nossa, isso aí é absurdo. E esse aqui... Hum. Cara, que gosto. Tem que ter um gostinho de flan. Larga. Aquele do... Bum. Não é aquele do copinho? Vai a caudinha no fundo? Ele é mais doce, mas não é tão doce igual o chocolate branco que a gente tá acostumado. Mas ele é bem mais doce que os outros. Isso é delicinha, cara. Esse chocolate, pra quem gosta de chocolate branco com caramelo, ou quem gosta de pudim, que é flancinho, vai gostar muito. Porque ele é muito gostoso. É surpreendente. Que pena ser oitenta, tem que ser noventa gramas. É. Caraca, muito, muito bom, cara. Pra quem não tem... A gente teve, provou também, teve o albino, né? Que era caramelo. E teve o Kit Kat. Maravilhoso também. Todos eles são muito bons. Mas isso aí, pra mim, tá muito pra todos. Tá mais gostoso? Tá muito mais gostoso. O Kit Kat, eu gostei do molde. É, o Kit Kat tinha por causa da mistura e tal. Quer dizer, aquele biscoitinho aí, com uma paradinha baia, equilibradinha, gostazinha. Mas eu tô falando, a qualidade do chocolate, eu achei muito mais gostoso. Não, sim, mas... Nossa Senhora, cara. Delicia demais, velho. Que isso. Preferido foi o branco? Lógico. Sem dúvida. Segundo ao leite, terceiro amargo, eu não gosto de coisa amarga. Mas é um amargo, se não compraria, porque eu compraria ao leite. Ao leite não, a... A caramelo. A caramelo. Mas, tipo, se tu chegasse pra me fazer assim, o que é? Nossa. Então, assim, pra mim, eu não conhecia essa marca, não tinha provado nada dessa marca. Achei bem gostoso. O chocolate, assim como o Milka, eles têm um sabor. O sabor característico deles, que você não encontra em outra barra, não? Então, eu achei bem bom. O leite, muito gostoso. O dark é gostoso, mas o caramelo, campeão. É campeão. Eu vou falar que eu já conhecia, porque eu assisti várias coisas do Ender aí, ó. Ah, de cabeça, ninguém te entende, viu? Ah, mas é isso, Thiago? Fechou, então? Então, fechou, isso aí. Então, como eu falei, R$11,90, vale esse preço. Tem na internet, tem várias lojas, tem no Zolaçu. R$90,90, R$80. Deve ter no Pão de Açúcar. Bebe pela internet, confia. Tu mora no Rio. Vai chegar aí. No máximo, tu toma de camudinho. Bota o cara no dedo do pacote e toma. É, isso aí. Mas é muito bom, vale a pena. Delícia. Isso. E mais? Provei. Então, provou? Fechou? Fechou. Então, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos. Ative o sininho, ó. Blum, blum, blum. De produtos. Se você já conhecia a marca, fala aí, se já provou. Se provaram depois de ter visto o vídeo, eu também volto aí e comenta. Comenta e diz qual é a sua barra favorita. E é isso. E digam o que vocês querem ver também. Tá chegando Páscoa. O que vocês querem ver de chocolate. O que passou, acabou. Não tem como mais trazer, não. Mas existe mais chocolate. É isso. Não, chocolate vai, mas o ovo não, né? Então é isso. Fechou? Só ovo e galinha. Então. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.